Time da Fúria. Mano, eu gosto muito de Jinx dentro do Academy. Ela é muito autoplay. Ela é muito gostosa. O problema é que a Aurelion Sol vai e Rumble. Também é autoplay, né? Caralho. Conta Jinx. Eu não queria ser o Aikawa. Esse Aurelion Sol vai ir no Academy. Os caras tão pegando em cima de área e tão blindando e os caras tão respirando de área também. Tá muito confuso isso, hein? É que eu acho que o Aurelion Sol não tem counter, mano. É, eu também tenho esse feeling, viu? O boneco é muito forte, mano. É porque o BO dele é a build dele, não, cara? Eu acho que o Aurelion vai fazer tanto o Liandre quanto o Rila e serem nerfados. Porque são dois itens que sinergizam bem entre eles, né? E dão muita vida. Então ele fica com muita vida extra. Se você pega esses campeões assassinos ou tenta matar, faz essa aposta, ele escala mais do que o time inimigo, né? O Lainer inimigo. E ainda tem uma build extremamente roubada. É bizarro, pô. A gente viu essa matchup de a Aurelion contra a Ary também ontem no Academy, né? Se não me engano, o Quad se pegou a Aurelion contra o Black de Ary. E, mano, o Black não... Não que nem que não clicou, mas ele não apareceu no jogo e ele não conseguiu fazer nada. E o Aurelion foi imenso. O Quad se blindou com a Aurelion no 1, 2 no Redside e o Black pegou a Ary no 3 respondendo. Os últimos dois jogos dele de Vy foram bem legais, né? Bem legais. Não foi nível God. Eu acho a Vy dele uma das melhores, tá? É porque o Carioca também performou muito bem de Vy. Olha a Ary, hein? Que lute é esse do Tairin? Ele tinha que ter lutado mais pra baixo, né? Dragão resetou. Ai, ti, meu filho! Roubou. Dá Cade, dá Cade, dá Cade. Caralho, deu boa ainda. A Zery tá free. Ah, Bovigo, reseta. Ah, o Morteus tá free. Mano, se o Morteus tá batendo na fight, tá bom pra Cade aí. Nossa, acabou demais aqui. Uma Zery double kill. O Tairin vai solo top. Meu Deus. Ah, valeu muito a pena isso pra ele. Foram 4 minions. Esse jogo aqui, mano, tá estranho, tá? Zery e a Aurélion ganhando muito cedo. É. É, então. Comprei esse kill. E Zery com 2 kills já, mano. Pô, mas o foco... Você tem que ainda pegar o drink, né, cara? É. Pior que foi. O foco da fúria foi muito ruim, mano. Eles tinham que dar um reset pro Viego logo. Então, eu achei esquisito o que o Viego fez, cara. Eu não entendi muito bem. E o cara foi seu lado no top também, nesse meu tempo? É, tomou dive. Toda aquela espelha... E o Reboadei perdeu flash. Ah, sim. O Aurélion e o Mazeri estamparam em early game em 26 camos. A Aurélion zere e vai com Alistar, tá ligado? Aí é foda. Nossa, mas... A Fúria perdeu... A Fúria perdeu o time na Wave. Tomou, foi tudo, meu filho. Opa! Caralho, jogou, hein? Alho, caralho! Nossa! É o Dimo. Ai! A Jimmy zicou. 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 Quem foi o responsável, Revoltinha? Eu. E o Ranger. Não era um oitentinha nele? Não. Nem um pouquinho. Ele não foi um jungler bom nessa série. Cara, tu quer que ele ganhe 80? É só ele jogar bem na próxima, mano. Ele ganha 80. É o croc. Mano, ele é o croc. Ele não é o... O Aces. Não, pô. Caralho, como é? Aí é foda, é foda. Tipo assim, a expectativa do croc é alta. A gente sabe e a gente vê o que ele pode fazer. Ele jogou a série bem. Ninguém fala que ele jogou a série bem. Pode falar que ele teve um bom jogo. E foi isso que salvou a nota dele. Ih, pegaram telas. Tá indo mal. Erraram tudo. Puta que pariu. É porque, pelo que eu lembre, eu não gostei do jogo dele de Mal Kai, né? Que ele tava bagre. E ele errou bastante coisa individualmente nessa série. Em sec de Lita, ligado? Ele tava manco, com a perna aqui. Ele tava manco. É, é. Mas nem o 80. 80 é bom, não é? 80 é bom. Ele foi bom? Olha a fight, olha a fight, olha a fight. Ai, o Rumble tá aí, mano. É, o Rumble chegou. Legal, bom flash, bom flash. Mortei os fodares. Mas o Lincott morreu. Ué, mas como a Kid está perdendo ainda? O Lynx e o Morteus jogaram mal, mano. Faltou um molejo ali pro Morteus. Nossa, eu nem vi o Lynx morrer, velho. Ele tinha que ter ligado o Ghost e me metido louco. O Lynx foi soar muito massa, o fight. Opa, 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 opa. Fechei! Bom, o Taiti jogou bem, usou os outros deles pra cancelar os outros do Gragas. Aham, o Taiti jogou muito. Mano, os ingates da Kid, aí quando eles comentaram, tem que dar um mundo, velho. Tem mais força, né, telas? É foda. É, eu tô falando, tipo, esse tipo de coisa dentro do CBLOL não dá, tá ligado? Nossa, foi na hora que... Guys, caralho, o Taiti jogou muito. O Taiti mandou bem, viu, pai? A Taiti mandou. Nossa. É. É, não vou falar nada. Não, não pode falar. O Taiti, ele mandou muito bem, mano. Ele buscou a Jinx, tá ligado? Ele deu QR e foi nela lá na puta que pariu. Presta atenção. Acho que foi flash R, na verdade. Mas o Telas tá sacanagem, pô. Tá, mano, o Taiti nem tinha útil pra fazer essa porra aí. Nossa, não, o Taiti... Nossa, ele nem foi flash. É, ele jogou bem, mano. E o Taiti também. A última do Taiti no pé da Jinx foi muito boa. É, foi muito bom. Caralho, o God. O Morteu e o Link jogaram bem ali também. Graças a Deus. Inclusive, Revolta, eu vi a print lá no Twitter. A Kabum comprou a ilha? Hã? A Kabum comprou a ilha? Hã? A grande maioria dos players estavam com a nota acima de 50. Você ganhou o pin? Como é que foi? Você viu a nota do Ares? Vi. Acho que ele ficou com um menos zoom, né? Eu achei alto ainda. É, comprado. Comprado, exatamente. Menos zoom é foda. Tá tudo alto, guys. Ali era pra ser 20, 24, 22. Qual foi a nota do Celso e do Mourang? Ô. Ai, eu não lembro. Tá, ele morreu, hein? Mas e o Baron caindo? Meu Deus! Matou um ainda. Caralho. Guys, e o Baron caindo? Dano, filho. Deixa eu fazer rapidinho também. Caralho. Dimo. Achou. Opa. É, aqui é a Cade, mano. Tá muito bom tudo para a Cade. Olha isso. Cara, enquanto a Cade ficar pegando posição de objetivo primeiro, eu acho que eles ganham toda a luta. Me diga isso. Cara, eu acho muito roubado esses midlaners ou esses campeões que eles conseguem garantir fight ou objetivos pela ultimate deles ser alguma coisa muito especial ou passiva, que é o caso do Cork. Todos esses campeões na nossa região têm uma winrate absurda. Absurda. É bizarro, né? O próprio Maokai, né? O próprio Maokai, que ganha a fight pela ultimate dele. Mãe do Cork, que é big fan do Ilha das Lendas e minha fan, consequentemente. Eu amo ela. Hum. Ô, telas. Ó, pegaram a Jinx. Morreu a Jinx. Morreu, morreu. Acabou, guys, acabou. Didi, nossa, o Taiti nem morreu. A Cage tá executando bem, mano, as fights. Legal. Tá, tá. A Cage é muito completinha. Pra mim, esse Academy, a final vai ser... Cage bem. É... Ai, mano, mas é foda. Eu não consigo enxergar a Kabum de fora da final. E aí, guys? E pra vocês? Chet e Revolta e Aces. Oxi. Quem vai para a final? Eu sei lá, cara. Acabei de tirar, porra. Ah, velho. Page. Pen... Pra mim é Pen, Cage. Eu acho. É, porque acabou em constante, né, cara? Poxa. É, mano. A Pen tá legal. Eu acho que o... A Pen tá legal. Tipo, provavelmente... A Cage ganhando de 3 a 0 aqui. Eles vão pegar a Pen na final da pre-bracket. E quem cair pra Lauer ganha tanto da Kabum se passar ou do Flamengo, pô. Eu acho que esses times ainda não estão eficientes pra bater contra o top 1, top 2. Ok. Vocês têm alguma opinião sobre o Lin Kott? Tenho. Ao meu ver, só não pode deixar ele perto de nenhuma placa de vídeo. E resta 6. Pô, e no fim, quem pegou o Ziggs foi a FURIA. É verdade. Pô, só, mas botaram o IKop de Ziggs. Pô, pegar a compa dele tá legal, hein, velho. Gwen, Ziggs, Jace. Tem triple melee com o Sejuani. É triple naquelas, né, Jace? Legal. Ah, a compa é bem difícil de executar só, né, pro Academy. É, difícil de executar mesmo. Mas eu consigo ver um do tipo, nós apertar R na jeans, cai o último do Ziggs e ela se fode. É, com água inflando, com água assim. É bem fácil de entrar na jeans mesmo. Cara, sabe o que eu não entendo? Por que as pessoas não pegam o FIORA ou o Vayne contra essa merda dessa Rek'Sai? Vayne, porra. É, eu falei isso no... Eu falei isso no Sabela, o que eu queria ver uma Vayne contra a Rek'Sai. Só que o Milo virou e falou, mano, é capaz da Vayne perder. Não, é impossível. A Vayne não perde, a Vayne não perde. Impossível. Porque, tipo assim, a Vayne, ela é ranged, ela tem enrolamento, que é a counter da Rek'Sai. O Ziggs e o meu filho. E tem o E dela, tá ligado? É, tipo, tudo que precisa pra destruir a Rek'Sai. Tudo, 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 tudo. Opa. Mano. Nossa. Pô, era só eles esperarem que isso eles compraram porque é quatro. Não precisava não, afobados. Pra que eu contestar isso também, né? É, então. Não precisava não. Não, eu até acho que eles poderiam contestar, tá? Tá, Revolta? Porque eles foram muito afobados. Tanto o Mid quanto o Jungle estavam chegando. E eles iam sanduichar ali, tá ligado? Aí eles só foram. Tipo, era um flip. Era um flip essa fight. Tanto para um lado quanto para o outro. Mas, definitivamente, acho que sim, porque o Brown tava muito low. Não, mano, tava todo meladinho. É um Jace, Oni, Sejuani. O Drake, foda. Ô, meu Deus, não sei falar. O Drake, eu tô ficando bravo. Tá, hoje tá foda, hoje tá foda. Opa. Tá aí, meu filho. Sejuani perde fácil o smite, hein? Falei. O boy morreu, né? Tem o que fazer, não? Ah, o off. Enfim é um mau caio contra o Marcelo e Joani. Se ele morre para pegar um objetivo, tá valendo. Tá fago, mano. Olha a fight. Vai pipocar. Vai. O que é isso, Steven? Nossa. O engage da Fúria foi... E o... Olha, eu não... Ué. Mas Gwen é muito forte, cara. Não tem como não. Ah, mas deu cage, deu cage. Deu cage demais. Sim, sim. Eles não matam... Ó, mata e morrem, né? Mata e morre. Ou não. Cara, não foi bom isso aqui. Nossa, o Link só não corria? Para além? Clash W não morreu. Boa, Taiti. Caralho, Taiti jogou. Taiti jogou. Boa, Taiti tá jogando muito, pô. O que é isso? Pô, mano. Caralho, a Fúria se fodeu muito nessa play, velho. Tadinha. A Fúria tá comprando uns ingames muito ruins, cara. Eles têm que dar um pouquizinho antes, pô. Não é pra dar com o Mitz, não, velho. Conta Brown, conta Mal-Kai. Tem que deixar os caras loucos primeiro, velho. Eles engajando assim de primeiro é o que a cage quer, pô. Cara, eu não gosto tanto assim de todos os junglers. Eles... Eles fazerem o juramento do Cavaleiro. ruxado, tá ligado? Sem prestar tanta atenção nos próprios aliados deles. O que vocês acham disso? Revolta precisava desse juramento aqui para a Sejuani. Para a Sejuani, para o Mal-Kai. Gizbon, Gizbon, Gizbon. Mataram o Nautius. Nossa. O Badins ainda. Nossa, olha o Taiti ali. A Kawa morreu também. É, 3-0, guys. É, guys, já foi, tá? Questão de tempo agora. 3-0. 3-0. Não é como se o Maurang fosse adúltero e daí ele parecia um bebê. Não, ele já nasceu bebê e tá bebê até hoje. Ele tá sofrendo aí do caso Maurang e Buton, tá ligado? Quanto mais tempo passa, mais criança ele fica. E olha a fight. Engage na Rek'Sai. Mano, na Rek'Sai morre. Rek'Sai morre. Morreu. Mas vai... Opa, Aguain matando a direita. Ei, Nautius morreu. Ei, ô. Vai ter fight aqui no Drake? Vai ter fight? Vai ter fight. Mano, e mais uma vez a Fúria engajando o Brawn, hein. Galera. O Morteus faleceu de novo. Ele tomou IK. Ah, Elix. Olha o Linkótico. Nossa, ele quase matou. E foi NT dele, hein. E o Morteus, ele comprou um Vamp Septed, segundo o item, por causa do Ziggs e Jace, hein. Adúltero ou imaturo? Adúltero, adulto. Adulto, ele não vai fechar tão cedo, claramente, o item da Vamp, mas é bom. É que ele já tem dois Drake, mano. Já tá... Guys, olha a fight. A fight de novo. Rek'Sai tá no frango. Opa. Link, meu filho. Olha, eu não entendo o que Top Laner tem de pegar Rek'Sai e ficar no frango. E se a Rek'Sai que build a tank e fizesse front line, né? É que ele tá fazendo... Tipo, o que é que ele tá fazendo... É que ele tá fazendo... Titânica, né, de segundo. Não, pior ainda, né? É, então... Seria legal, o Rek'Sai pra ele ficar no frango. O que que deu a cara ali? Mano, o Link tomou a roupa, foi muito ruim. Opa. Opa. Ué. Taiti. E vai dar bom? Vai, vai, mano. Aí o Link tá longe. Ué, mataram e saíram. Bom pick, bom pick. Jogaram bem. Opa, 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 opa. Chino chegou e ele... Mano, ele rasga essa fight aí. Ai, o Link se pulou pra trás, por quê? Nossa, roucaram o morreiro. Nossa, tá bêbada dessa porra. Tá bêbada dessa porra, mano. Que porra é essa? Como que tá num hook desse? Ó, a Trixão saiu. A Dima é a primeira a buchitar, filho. Não, pelo amor de Deus, minha avó não tomava aquilo ali. Ué, acho que o Shino morre aqui, não? É que sai e tanca... Ai. Matou. Matou. Legal, legal. Jogaram bem. É que sai e tanca muito, mano. Pô, ele tem que sair pela torre. Ele tem que sair pela torre. Ah, mangage no Tiring. Nossa, dando um bom do Link. Guys, tá. A ultima do Malkai foi boa. A ultima do Malkai foi muito boa. Ah, no hook. O Link. Nossa, no bot aqui. Tá velho, tá velho. O que você resetou? O que você resetou? Vai, Jim. Não, amor de Deus. Deixa, deixa. Peta kill? Peta kill? Peta kill? Outro? Pera que o Malkai é um do Peta kill, né, bêbê? Foram acho que dois esses split já, né? Tá doido. Nem o Baiano sabe, guys. Ele não me fala as coisas, né? Não, isso é mentira. Então nem o Baiano vai saber. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Não é, não é. Isso é mentira. Não, isso é de mentira. Impossível. Ó, pera. Olha a Pate. Nossa, o Malkai é um do mal, meu filho. Guys. Pate morreu. Morreu. Nossa, ficaram no jogo contra Ziz. Guys, é Fúria, não? É Fúria, é Fúria, é Fúria. Não, não, ele sabe. Pate morreu. Pate jogado. Olha o Linkão, meu. Vai, Linkão. Olha o Linkão, vê-se. Caralho, Link. Link, Link, Link. Mano. Vai, Linkão. Olha, ele não para, viado. Ai, Link. Bate, Morteus. É GG, não? Não, não. Muito louco. Opa, se matar o Ziz, é GG. Se matar o Ziz, é GG. Aham. O Ziz, é GG. Não, não é? Não, não é? Bate. É só bater. Bate. Bate. Olafzinha. Opa. Ai. Usente. Ai. Mano, Linkótico está topando o flanco. Ó, errou a última vez. O Ziz não vem. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Lincótico, 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 Lincótico. Ah, morreu no último chabalhãozinho. Galera, ninguém. O Rek'Sai mata. Não mata, não. O Rek'Sai morreu, inclusive. Nossa, gás. Morra não, morra. O que é isso, gente? Viva disso, véi. Mano, o que o Link fez ali foi um roleplay máximo. A linha entre a insanidade e a genialidade é muito fina. Ih, pegaram o seu point ainda? Nossa. Seu point não, pegaram o seu. Pegaram a alma. Ficou barato essa fight. Ficou barato demais, pô. Mano. Ó, agora a Jinx teria que bot. Só que ela não vai. Pra ameaçar ir pra T3, que as outras times babaram. Porque a live tá com a tag da Loud, apenas times relevantes aqui. Desculpa, gente. Sacanagem, brincadeira. É que dá a Loud aqui. Ali embaixo, ó. É CBLOL, LCK, LCS, T1, Baiano, LPL, Português, Valoran e Loud. Ah, nossa. Não, guys, mas é brincadeira, né? Eu farpo todo mundo. Eu faço a mesma coisa com a Loud. Aí é de boa, não? Eu xingar todos os times igualmente é de boa. Opa. Guys, aguento. Vai, vai, vai. Morreu, morreu, morreu. Nossa, não morreu. Morreu. Não morreu? Caralho. Ele tem um flash. Ai, meu Deus. O que que é que tem que fazer? O Míssel do Morteus. Pô, na Gwen, quase pegou nela. Caralho, não vi. Caralho. Caralho. Tá valendo, tá valendo, tá valendo. Pô, essa Rek'Sai aí se pagou, tá? E a Trissana, se não fosse o Link nesse jogo, eles estavam ferrados, tá? Que o Kud segurou o mid-game. O Link se jogou com a carinha. A Trissana se pagou porque o Link jogou muito, mas ainda acho que dificultou o draft. Com certeza, concordo 100%. Poderia ter sido muito mais fácil. Essa Trissana no first pick não dava, né? Dá, dá, dá. E no troll? Link, óptico, ele mandou bem. Tipo, sabe o que que é, guys? Eu vou ser sincero. A Cage, ela não teve uma performance tão boa nesse jogo. É porque, como a Revolta disse, a Cage, ela é muito mais tímida do que a Fúria, saca? O Tyreen, ele carregou o jogo também, né? Mas eu acho que não pelos motivos tradicionais de uma Rek'Sai. Tank fazendo front line, buildando uma parada mais pra uma front line. Porque, repare, ele tinha a Trissana, a Midia, ele tinha uma Jinx AD Carry. Ele poderia ir pra um tanquezinho ali, tá ligado? Ter ruxado um anti-semblante, entendeu? Ter feito o torne-mail de tank ao invés de AD. Mas ele mandou bem. Mandou bem. A Cage é muito mais tímida. Muito mais tímida. Mas, Ei, se você não tá sabendo, Doggy, o Jean Mago, ele tá com o time confirmado já. Não, qual time? Oxi, desci total. É, assim, não tá confirmado, confirmado. Mas eu confirmo. Ele vai para o time do... Tá ele nesse time. Tá o... No top. Aham. Na jungle. É... Deixa eu lembrar da botlane. Botlane, botlane, tá o... A The Carry. E... Como suporte. Legal. É. Tá sabendo, não? Um bom time. Um bom time. E como treinador, está o... Antes da fight acontecer. Esse aqui é o maior problema. A composição em si... Como treinador, eu... É. Como treinador, acho que o chat pegou. Desmaí, desmaí. A FURIA aqui... A Renata joga com o que aqui? Com a Tristana. Nossa, Renata 09, filho. É que... Você lembra que pegou muito a Renata, né? Ah, e a Estezinha. É. Ah, e a NTZ. Pegou muito a Renata. Ai, Tristana Bot, cara. Tristana Bot. Nossa, Tristana The Carry? Puta que pariu. Guys, a composição da... Da FURIA está bem melhor. Bem melhor. Bem melhor, tá ligado? Nossa, a Tristana The Carry é escolar. Cara, se tem um jogo para a FURIA ganhar, é isso, tá? É isso, né? Se não for isso, não ganha mais, não. É. Até porque, né? A FURIA está perfeitinha, perfeitinha. VAI e Jinx combam muito no time. Porque a VAI, praticamente, ela... Garante um reset para a Jinx, tá ligado? E é só isso que a Jinx precisa. Um resetzinho. Não vai tomar o suco, né, Minerva? Não, não. Sua saúde. Ah, tá. Saúde. Não. Agora, essa lane aí deve ser melhor para o Olaf, né? Tipo, bem melhor. Cara, eles já estão sem flash agora que eu vi. O Olaf é a que sai. Ah, o Olaf liga a Golgi, não tem um flash que sobra, pô. Mas ele perdeu a flash também? Então, nem o dele. Ele não consegue voltar. É, tá, entendi. Agora entendi. Ô, 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 ô. Ê, linkótico. Oi, tomou. Ê, linkótico. Meu filho, dois a um. O que você está fazendo aí? Tá bom, gank. Bom, gank. Bom, gank. Falando em bug, lembra daquele bug da pop ficar dando o quê na parede e dava dano na pessoa na base? Nossa, mano. Era muito estúpido, mano. Não, não. Mas isso aí não era bug, guys. Era um hack. Não era bug? Era bug. Não, não, não. Era hack. Ih, Tairim, 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 Tairim. Ao lado. Morreu. Ao lado, meu filho. Era qualquer um que podia fazer? Não, não. Era hack. Ó, o Vicky falou que era bug. Ah, é? É, o Kain também, é verdade. Ele ficava dando W na base. O cara ficava tomando dano, pô. Que eu lembro era hack e não um bug, tá ligado? Porque as pessoas, pra fazerem isso... Que era bug, era muito difícil de fazer e por isso tinha script pra isso. Caramba. Pô, aqui é dois a um, né? Aqui é dois a um. Não vou assumir porque a Kain é mais time. Mas, né? Teoricamente, que jogo passado também era um a um, né? É, pois é. Essa Tristan, Carniça aí, top foi solado. Detalhe, tá? O Olaf, ele... Esse Mal Kai, ele não pode nunca pisar no top. Nunca. Porque é um Olaf contra Rek'Sai Tank e Mal Kai, tá ligado? É, não pode mesmo. É nada. Opa! E a Renata morreu. Ela tá seis. Ela tá seis. Só ele não tá, não. Mas ele precisa querer, né? Ele tá descendo. Ele tá seis. Ele tem o Flash, tem a Ult, tem o E, tem o W. Mas isso tudo, Jimmy, pra ser usado, precisa de uma certa vontade. Permitido farmar. Precisa errar tudo, não. Ah, o chat tá falando que o Taiti deu bem pra pegar a brasa de Bami. E se é esse o caso, tipo, foi bom. Nossa, a Diggs morreu. Aikawa morreu também. Linkótico morreu. Oh, legal. Uh, ele morre também. Ai, morreu, morreu, morreu. Caralho, jogaram. Mano, double kill pro Morteus. Nice, tá? Fizeram bem ali, mano. Fizeram bem mesmo. Inclusive, guys, off topic, tá? Estão vendo ali o item do Aurelion Sol, o Rilai? Hum. É... É uma homenagem a uma outra personagem de um outro jogo de MOBA. Sabiam disso? Um easter eggzinho aí pra vocês. E o dragão já foi começado. Eita. Mano, o Tepo Flanco, o Tyre... Meu Deus do céu, resolveu. Telas mortas, não fez nada. Opa, fez, 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 fez. Nossa, o Aurelion. Márcio. Ai, o Morteus morreu. Morreu. Mas tá bom, a Hexai matou a Jinx. É, matou, matou. O Tyre'n deu o CP atrás. Opa, 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 opa. Meu Deus. Ai, não, não, o Link tá de sacanagem. O Link tá de sacanagem. Porra, não tem necessidade de tu ficar fazendo essas merdas, mano. Tá suave esse chuveiro no Pai Cage, dá pra ganhar. É, é. Eles pegaram o dragão, tá ligado? Não, Telus, ele... Nosso Aurelion foi mopado, mano. Ele aguentou bastante tempo e conseguiu dar o W nele ainda. Porque do outro lado... O Tyre'n precisa urgentemente utilizar o reset de auto-ataque que tem na Hexai. Eu tenho horror de ver jogadores não utilizando o reset de auto-ataque que alguns personagens têm. Como o Eda Vai, que dá Hexai, que dá o Trandl. Faz uma diferença muito grande. Você acabou de me dar um spoiler? Opa! Pegaram a tela. Na Renata? Ela... É, não, sim, bom, bom. Picoff. Cara, estão muito preparados. Telas. Nossa. Ele tá... Que isso? Que bolinho é esse? Que bolinho é esse? O Morteus tá bêbado. Caralho, o Guilherme é muito hoje, mano. Tá bêbado. Não. Foi por muito pouco, o Versed foi por muito pouco. Não. Se passar um anti-dope no Morteus, pega tudo, filho. Lincótico. Gás? Não. Gás? Que ducha? Não, 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 não. Se isso não é roleplay máximo, eu não sei o que que é. Galera, é normal... Essas paradas aí, essas coisas... Ah, não, o roleplay voltou, pera aí, já vem. Vindo da Cade, não. Vindo da Cade, não. Mano. É isso mesmo que eu tô vendo, deram quatro kills pra Jinx. De graça, assim. Dragão up, vai ter fight. A Cade tá muito explicente. Tem Márcio, hein, tem Márcio, hein. É, Márcio is available. Nossa, não sei se você não vai ter... Hexai fazendo front. Acho que dá pra Cade ainda. Que isso? Que isso? Catara Jinx. Porque tem uma hora de só. Pegaram a Cade. Nossa. Mas é Hexai tank, né? Ela tem ult ali ainda. Tá um pouquinho, tá um pouquinho. A gente vai resetar, resetou. Ai, ai, o Morteus... Esse reset salvou muito. Ai, meu Deus. Mano, ai. Nossa, Aurélio é roubado. É muito bruto. Mano, mas o Morteus, ele não quis. Eu acho que ele poderia ter buscado mais ali. Tipo, ele desceu ao invés de ir pelo outro lado. Ele não tinha pulo, mano. É que ele tá dando os pulos de jeito muito feio também, pô. Opa, opa, opa. Aí, ele quiser tomar de novo, cara. Meu Deus. Então, Kinks mata. Ou, pelo menos, ele não mata. Matou. Matou. Matou de rir, pô. O que ele tá fazendo? Tô muito bêbado essa porra. Meu Deus. 0,5 isso. É incrível. Eu acho que ali era um ângulo de triple quadra kill do Morteus muito fácil. Ele tomou o PF errado. Eu nem falo muito sobre como ele usou o pulo, mas se ele vai pelo outro lado, com o Lynx dando EQ ali e dando slow em todo mundo, era tipo o kill dele bem easy, mano. Vamos ver pelo replay. Vamos ver como vai ser essa daqui. Eu talvez goste mais da de estetic chive e matar crack, né? Muito dano pelo auto-ataque dela, muito ataque speed, mas vamos ver. Vamos sentindo a PD aqui, guys. É verdade. Igual quem que fez a Dominic ontem? De terceiro ano? Que foi o Steps? Hmm, Steps. Steps, com certeza. Olha a luta. Aurelion tepou. Não tem Márcio. Nem ultimate ele tem, pra falar a verdade. Caralho, mano. A FURIA é adultíssima. Eita. É. A Olaf. Aliveu do dano em todo mundo. Nossa, olha o atleta do Telas. Nossa, o atleta do Telas tem a Renata, hein. Nossa, mas resetou a gente, né? Mas morreu. Varão da FURIA. A carinha da FURIA esse game aqui, hein. Eu acho que é da FURIA também, mas o Telas tem menos um. Porque o... A Kate tá jogando muito mal, mano. Acho que não... Varão tão de graça não, hein. Os caras tem Renata, Aurelion Sol e Tristan, né? Sim, porque não tem caçador e não tem top laner. O Lolo jogou muito bem. Ele deu um Q ali que, tipo, acertou toda a backline da Kate, com exceção do Lynx. É, alguém vai ter que dar, cara. Nossa, que isso. Nossa. Meu Deus. Vai, vai. Ah, NT. Que coisa feia. Que coisa feia. Mano, ele... Era só lhe dar mais o auto-ataque ali. Tipo, como ele deu o W. E eu acho que ele tinha alcance, porque a Jinx voltou para bater nele, tá ligado? A Jinx, ela tinha aceitado a morte dela e trocaria um por um. E o pulinho da Tristana, ela faz força para sair do chão. Então, tipo, é... É demorado. É delayado. Uau. Uau, e que partida o Stinner, hein? Que jogão, que jogão. Já vem. Ih, no meu filho. Ah. O Thomas, acho que ele morre, né? Passa em flash. Hum, não. Morreu. Morreu, morreu, morreu. Nossa, mas a base dos caras ali... Foi também. Tristana ficava para levar a mid, velho. Uhum. Nossa, é verdade, eu era adulto, né? Não dá pra ela voltar. Oh, 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 oh. Guys, guys. Eles querem ligar. Ele tem ult. É a ult perfeita. Aqui é a perfeitinha. Mas que chase é esse, gente? Calma, calma. Tô gostando, tô gostando. Aqui, ultou. Ali não tem T1. Oh, ok. É. Legal, 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 legal. É, é. Mas eu tava aqui pensando, e se eles forem para o Dragon e usasse a ultimate do Maokai para o Dragon? Não, a parada em que você tava pensando, eles não. Meu Deus. É, mas dragão para a Kate, legal. Terceiro drag. Mano, ok. Vai ter que flechar, Taiti. Tá bom. Obrigado a flechar por aqui. Meu Deus. Ah! De frente com o Gabi. Nossa, mas não matou não. Morreu a Vagas, morreu a Vagas. Legal. Olha a Ary. Ai, Arya. Não, ele não morreu. O que é isso? Isso! O que é isso? Não, não. O Morteuza, ele está bêbado. Não é bêbado, não. Alguém tira o W do teclado dele. Mano, mas ele poderia ter feito tudo diferente aqui. Vocês entendem, né? Quando ele matou ali a Vagy, ele poderia ter pulado para longe. É porque estava vindo a ult do Nautilus. E daí a Arya mataria ele. Repara, aí depois ele pula Kamikaze Mode. Ó. Beleza, está vivo. Matou. Agora a W, ó. Tá vendo? Aí ele não foi. Aí não satisfeito. E o Tobas levantou um questionamento válido, hein? O Lynx devolveu a placa de vídeo? Não sei. Uma coisa eu garanto, mano. Ele não está mais tomando banho na academia inteligente. Outra coisa eu garanto. Se ele não devolveu a placa de vídeo, o monitor com certeza ele devolveu. Esse jogo aí ele está jogando sem. Caralho. Vai rebota, cara. Calma, vai ter fight, vai ter fight. Opa. O Zente, o Zente. Nossa, o Zente. Vai pra casa. Ficou o senhor, Márcio. Marcinho. Guys, guys. 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 Ó, nossa, bons ônibus. Ia tomar o Chablau ali, histórico. Nossa, ai, ai. Oh, ai, oh, oh, oh. Deixa pra frente, flash pra trás. Todo mundo... Pelo menos eu empenado nessa fight, viu, certo? Pelo menos não morreu-se. Bom start, Baron. A Jink estava no Drake, eles sabiam. Tem prioridade top, tem prioridade bot. Bom start. Jink, aproveita pra formar um sistema. Alenquote, colenquote. Param? Não, eles estão tendo a turn. Oh, oh. Legal. Ah, mentira. Vai, vai tá... Jinx resetou, guys. A Renata jogou muito mal. Ó, a Morteuza está livre, hein. Morteuza está livre. Tá livre, não dá dano essa fraga. Matou a Jinx. Legal. Morteuza no M9? Eu, Cade. Eu, Cade. Como? Eu, Cade. Ah, não tem wave. É wave. Não, é G, top? Tem wave no top. Tem wave no top. Não, acho que é inibidor só. Não é GG, não. Aqui era a Rhexai tem 2 top, puxava 2 mid, fazia Drake. Era ter 2 top, ter 1 mid, Dragon. Aham. É, era isso mesmo. Marche. Ah, é, Marcinha. Eu acho que dá pra ser GG agora, hein. 3-0. É. Ou, se tem uma coisa que o Tellas fez bem, foi lutar esse jogo, viu. É. A maioria da maioria, quase todas os vídeos foram muito boas. Calma, tá GG não, galera. Galera, nossa. Não, calma aí, que isso? O Eloth tá trolando, o Eloth tá trolando. Aria morreu, não tem ult. Opa. É GG, agora é GG. Nossa, Morteuza, jogou, tá? Quem viu ele cancelando ult da... Nossa. Ele cancelou. Ele cancelou ult da vibe. Ele cancelou ult da vibe. Caralho. Caralho. Mano, ele cancelou ult da vibe, véi. Eu não vi também. Eu não vi também. Galera, tudo que ele trolou no começo do jogo, ele entregou a base. Sim. Graças a Deus. Ele mandou o link. Bora, bora a gente jogar. Mano, amei. E repórter Lin Cótico, viu, ele foi na maldade tentando roubar aquele quadra kill. Vocês viram aquilo? Nossa, o Link está indo desbarra a sete, véi que eu vi. Opa, pera, penta, 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 penta. Alguém tanca a fute. Vai, mano, vai, mano. Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Nossa, ele é time. Esse 3-0, Clean, hein, convenceu muito. Que timão. Convenceu? Convenceu. O que é, Cage? É, porra, eles trollaram ninguém, mas conseguiram voltar em todos os jogos, pô. Tem que ter seu mérito também, não? Tem. Pô, mano. Eu não sei se eu estou perdido no personagem bonzinho, mas eu verdadeiramente estou muito satisfeito com o Academy como um todo. Até mesmo a Fúria que perdeu hoje, eu estou satisfeito. O Flamengo que perdeu ontem, eu também estou satisfeito. Tipo, ambos os times que perderam tiveram uma evolução muito clara. Mesmo a Fúria tomando o 3-0, família, Jimmy pode comentar mais, mas eles evoluíram muito ao longo desse split. Principalmente porque esse time foi sacrificado. Subiram os jogadores para o CBLOL e o Academy foi ficando cada vez mais sacrificado e de escanteio. E ainda assim, demonstraram muita garra, né, muita evolução. Mas eles não estão eliminados. Eles vão para a Lauer. Eles enfrentam quem? Quem, Jimmy? A Laude. Enfrentam a Laude na semana que vem. E é jogão, tá? Jogão. Jogão. Cara, porque eu gostei de assistir também. A série de ontem foi muito maneira também. Foi melhor do que eu esperava. De verdade, eu cravo para vocês, tá? Muitos jogadores do Academy, por exemplo, os 10 jogadores dessa partida estarão no CBLOL mais cedo ou mais tarde. E surpreendendo todo mundo pela performance. O individual está bacana. jogando muito bem na partida, é o que a gente está falando. E falo sério. E falo sério. Eu estou satisfeito, cara. Eu revolto e estou satisfeito. Isso é uma ameaça. Vamos, menino. A gente continua acompanhando essa tentativa de novo, né? Eles jogam bem, mano. Não, porra, não vai entrar os 10 próximos split, guys. A parada é gradual, né? É de acordo com as oportunidades. É, pior que você não seguiu o ritmo desse split agora, né? O Super Cleber, o Makes. Faz sentido. Exato. Quem split passado daria uma foda para o Makes ou para o Super Cleber? Super Cleber, beleza. Porque ele foi campeão do Academy. Mas o Makes, por exemplo, ele estava no time da Loud, né? Que perdia sempre. É, estava na Loud. Para o Foo, por exemplo. O Foo, guys, resultado dele dentro de Academy não foi tão satisfatório assim, dentro de algumas aspas, né? Foi para o CBLOL, cresceu. A nossa base, em termos de jogadores, está boa. O que o Academy precisa urgentemente é de treinadores bons lá. Só que os treinadores, eles querem o quê? Virar lenda, roubar emprego dos outros, né? Poderiam estar dando para um bom coach. Na realidade, está roubando emprego dos outros, né? Está ameaçando um gordo gay periférico, entendeu? Eles poderiam virar coach. Ranger é foda, mano. Ranger é foda.